E aí família Palestrina, beleza? Salve, salve rapaziada! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra! E eu já estou chegando trazendo as últimas informações da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje! Rapaziada! Negócios por Lucas Lima e Carlos Eduardo botam Palmeiras em mau lençóis com a Crefisa. Balanço gera revolta da torcida. É isso mesmo! A dívida do Palmeiras com a patrocinadora vem crescendo desde janeiro de 2018. Verdão considera ter jogadores importantes capazes de fazer o clube quitar essa dívida no momento da venda. Junto com o Flamengo, o Palmeiras é um dos times com mais saúde financeira controlada. Se o Flamengo recebe a maior verba de televisão entre os clubes brasileiros e tem arrecadado muito dinheiro de bilheteria devido ao bom futebol apresentado da equipe dentro do campo, o Verdão conta com a Crefisa que desembolsa mais de 100 milhões por ano, disparado o maior patrocínio do país. Por este motivo, o Alve Verde consegue manter as contas em dia e sempre brigar com o rival pelos melhores jogadores do mercado. No entanto, nos bastidores, a situação não é tão confortável assim. Em 2017, quando a empresa ajudava o Palmeiras a contratar jogadores doando atletas ao clube, a Receita Federal multou o Leila Pereira e exigiu que todas as contratações fossem concretizadas como empréstimo, o que acabou gerando um enorme prejuízo para o maior campeão do Brasil. De 142,6 milhões ao final de 2018, a dívida do Palmeiras com a patrocinadora pelo pagamento de jogadores passou a ser 172,1 milhões no ano passado. O aumento se explica não somente por juros do período, mas também por novos aportes da parceria. A apuração é da equipe de reportagem do Globo Esporte.com, que cobre o dia a dia do Verdão. Em janeiro do ano passado, a pedido do técnico Felipão e com o aval de Alexandre Matos, membros da diretoria Alve Verde recorreram à empresa para poder adquirir os direitos econômicos do atacante Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, atualmente emprestado ao Atlético, deu um total de mais de 25 milhões. Acertados pela contratação a prazo, foram quitados apenas 16 milhões em 2019. Em janeiro, Anderson Barros, novo diretor executivo do clube, emprestou o atacante para ver se consegue uma venda futura nos próximos anos para bater ainda mais esta dívida. Segundo o palestra, no ano passado, também foram emprestados da Crefisa cerca de 4 milhões. O valor não está especificamente discriminado num balanço financeiro divulgado na semana passada, mas sim dentro das despesas ainda para custos de contratação do meia Lucas Lima, que já estava livre do Santos quando chegou ao clube, em janeiro de 2018. Mesmo com toda essa dívida, o clube não teme que isso gere um prejuízo ao clube. Isso porque Maurício Gagliotti acredita muito nos bons jogadores do elenco, inclusive comprado com a ajuda da patrocinadora. Serão vendidos por um valor significativo para que o clube quite todas as dívidas. Além deste fator, o Verdão poderá pagar a patrocinadora dois anos depois de uma possível venda. Inclusive, o Palmeiras já teria definido o futuro de pacotão que volta de empréstimo. E ainda a atacante deve ser vendido nos próximos dias. É isso mesmo. Com um grande plantel, a diretoria do Palmeiras analisa o mercado, muitos nomes voltam ao clube e tiveram a saída decretada por Vanderlei Luxemburgo, já que o número de jogadores do elenco são considerados ideais. Mesmo com um grande elenco para os padrões brasileiros, o Palmeiras ainda não se contenta com o atual grupo, mas novos reforços só serão analisados após a bola voltar a rolar novamente. Outro imbróglio que também vem sendo debatido são os atletas que estavam emprestados e que voltam no meio da temporada. Fora dos planos, o lateral direito Fabiano deve ser emprestado novamente para o Boa Vista de Portugal. O negócio é bem visto pela comissão técnica e o atleta já foi avisado sobre a decisão. Davidson é outro também que não ficará. De acordo com o site Palmeiras Online, o Verdão pode conceder um desconto ao Getafe da Espanha pelo negócio em definitivo. Caso alcance metas estabelecidas no contrato, o atacante deve ser negociado por 28 milhões de reais. Ainda de acordo com o site, diante de uma negociação, o Palmeiras pode abaixar a quantia para 25 milhões, que seriam parcelados em duas vezes. Semelhante a Davidson, Arthur Cabral também deve ser vendido. Segundo o portal Fox Sport, o acordo se encaminha e deve ser anunciado nas próximas semanas. Arthur Cabral é um dos principais destaques do time suíço, estando também observado por outros clubes europeus. O vínculo com o Palmeiras vai até dezembro de 2023, estando avaliado em 2,7 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. E aí, rapaziada? Algum desses jogadores, vocês manteriam no elenco do Verdão? Já deixem a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, taxado como o mais gastão do país, o Palmeiras rebate números e bastidores ficam quentes com investida ao Flamengo. É isso mesmo. O presidente Maurício Gagliotti discordou de dados levantados pela empresa de marketing esportivo, Esportes Value, que colocou o Verdão no topo dos clubes que mais gastaram no país. O jornalista PVC trouxe correções importantes nas estatísticas e o rival Flamengo aparece, na verdade, em primeiro lugar na tabela. O Verdão, nos últimos anos, tem sido considerado um clube com um poder aquisitivo muito alto. O clube tem feito inúmeras contratações, movimentando o lado financeiro. A empresa de marketing esportivo, Esporte Value, definiu quais os clubes brasileiros que mais gastaram em 2019. Com isso, o Verdão ficou na primeira colocação, mas discordou totalmente do critério utilizado. O Alviverde alega que a pesquisa considerou gastos por inteiro e comparou o que o Flamengo gasta com o departamento profissional, mais divisões de base. Pela avaliação da diretoria palmeirense, os custos totais foram de R$ 552 milhões, e não de R$ 623 milhões, como a empresa divulgou. Seguindo este critério, o clube carioca teria gastado mais em 2019. Foram R$ 618 milhões entre futebol profissional e divisões de base, contra R$ 552 milhões do Palmeiras. Dessa forma, a porcentagem comprometida do orçamento do futebol é de 93%. No Palmeiras, é de 73%. Importante salientar também que a diminuição de gastos no Palmeiras começou com a queda de R$ 2 milhões na folha de pagamento. O Verdão também não deve mais fazer grandes investimentos em contratações quando os jogos retornarem após a paralisação. E aí, rapaziada, na sua opinião, hoje, qual é o clube mais rico no país? Deixe aí nos comentários do vídeo também a sua opinião. Beleza? Bom, palestrinos, então esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra, mas em breve eu volto trazendo mais informações da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores. Salve Verdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você vai saber aqui no canal Avante Palestra, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like também é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! e aí Tchau, tchau.